Muito bem, estou ao vivo aqui no Arte Fora do Museu, demorei um pouquinho, mas entrei, esperando hoje o nosso convidado Clévio, ele deve estar a postos aí, para a gente bater esse papo hoje sobre arte urbana, arquitetura, a arquitetura bicha entrou, então sem mais delongas, o convidado de hoje da live do Arte Fora do Museu é Clévio Rabelo, do coletivo Arquitetura Bicha Clévio, me ouve, me vê, tudo bem? Tudo bem, e tu? Estou bem também, desculpa a demora, eu estava, me enrolei um pouco no meu próprio Instagram, acontece, já era para eu estar, você deve estar esperando fazer um pouquinho aí, mas me desculpa. Clévio, obrigadão por ter aceito o convite aí, de falar com a gente, enfim, me apresentar, eu sou o Felipe, a gente vai bater papo aí nessa próxima uma hora, já vi também em umas redes aqui, a gente tem amigos em comum, a Michele estava postando no Instagram lá, achei bacana, amigas queridas em comum, mas cara, valeu mesmo ter aceito aí o convite, a ideia é bater um papo durante uma hora, falar um pouco do projeto de vocês, tirar dúvida também de quem quiser ver aí, é um canal aberto aqui mesmo do Arte Fora do Museu, apresentar um pouco do Arte Fora do Museu para você também, faz uns 10 anos já que a gente trabalha com esse mapeamento de arte urbana, né, e a gente, no nosso, na origem nossa já, a gente resolveu inserir a arquitetura dentro desse levantamento, porque a gente achava que era relevante, apesar de muita gente achar assim, é arte, arquitetura, algumas pessoas perguntavam para a gente, mas a gente falou assim, é arte sim, e, enfim, é, não é, e a gente falou assim, cara, super, super é arte, e a gente vai inserir isso, e acabou que a gente tem, tem algumas categorias, né, que a gente acaba mapeando, a gente acaba mapeando o que seriam artes plásticas, né, o que estaria dentro de um museu, a gente mapeia fora, então são pinturas, esculturas e arquitetura também. Então, é mais ou menos dentro desse cenário que a gente se insere, e bem-vindo ao nosso conversa. Deixa eu te apresentar aqui, posso fazer um currículozinho seu rápido aqui? Se eu falar alguma besteira, você me corrija, por favor, mas o Clévio é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Ceará e doutor em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela FAUSP, com a tese Arquitetos na Cidade e Espaços Profissionais em Expansão. Trabalhou nas Universidades Unip, Senac e Fian, Faan de São Paulo, como professor em disciplinas de projeto e história simultaneamente. Participou da Revista Eletrônica Veneza e atualmente é professor de projeto arquitetônico no da UD, da UFC, Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, e coordenador do grupo Arquitetura Bicha. Seja bem-vindo, Clévio. Super obrigado, obrigado pelo convite e acredito que é um espaço muito aberto para pessoas que não têm, talvez, tanta proximidade com arquitetura. Acho que a gente, ao longo desse um ano e meio de projeto, tem falado muito dentro de círculos mais fechados, né? Dentro de círculos acadêmicos e dentro de círculos de pessoas mais ligadas à arquitetura. Então, acho que é uma super oportunidade também da gente falar um pouco do que a gente está fazendo para pessoas que não têm necessariamente, talvez, tanta proximidade com o tema, né? Sim. A gente tem procurado dar voz, realmente, aos artistas e é isso. A gente fala, às vezes, a gente traz alguém aqui que tem 20 anos, 30 anos de carreira e pessoas novas também que estão começando agora. Acho legal trazer coletivos também. A gente já chamou outros... A 23 Sul participou, por exemplo, daqui, né? De uma conversa com a gente. É, imaginei. Então, eu acho que é um pouco dar voz também a pessoas já consagradas e também quem está começando e iniciativas novas também, como a de vocês, né? Que é uma iniciativa super recente, né? Você falou que tem um ano e meio, é isso? É, um ano e meio. O projeto começou em março de 2020. Então, é isso, né? Mais ou menos. No meio do... Quando estava começando o fim do mundo. Exatamente. Essa é a primeira característica que a gente pode falar. Um projeto pessoal meu de pandemia que muita gente embarcou e muitas pessoas passaram, muitas pessoas colaboraram. Mas começou exatamente em março, né? Eu lembro da gente, na universidade, passar por trabalho online, sei lá, dia 17 de março. Dia 27, a gente fez a primeira reunião. Porque eu acho que a primeira coisa que é importante explicar é que nasceu de um grupo de estudos, né? Eu queria fazer um grupo de estudos que pensasse as relações entre sexualidade e gênero na arquitetura. Que é um tema que, na América Latina, ainda é bem inicial, mas que tem muito campo para crescer. E resolvi, assim, fazer uma chamada de Facebook. Eu ainda uso Facebook. Então, só para você ver a questão da idade. Eu ainda uso Facebook. Chamei, ó, gente. Estou querendo fazer um grupo de estudos. Não se trata exatamente de um curso, né? Na verdade, eu estou até querendo sair um pouco desse formato de curso. Tenho gostado muito do ambiente de grupo de estudo. E eu disse, olha, talvez eu saiba o mesmo tanto que vocês saibam, mas eu queria coordenar. E aí apareceram 25 pessoas na primeira reunião, né? Que foi nessa data que eu te falei, em março. E aí a gente também não tem um roteiro muito claro de como o grupo de estudos foi seguindo, né? A gente leu um texto e... E aí, no final, é a minha análise. No final do texto, qual é a pergunta que fica na leitura de hoje? E essa pergunta vai gerando o próximo texto que a gente vai ler. E, arredondando, a gente já passou por mais ou menos 55 autores até hoje, né? Então, para uma coisa que está começando, acho que a gente já fez um percurso aí de leitura relativamente importante. Eu posso ir falando já, sim? Pode. Fica à vontade. Aí, quando eu engreno, eu vou. Não, foi melhor para mim. Então, é. Começou assim. Começou esse grupo de estudos. Veio essas 25 pessoas. A pandemia estava relativamente fácil, que era a gente chamar pessoas de outras áreas. Então, também sempre teve essa pegada mais interdisciplinar. Clével, você está me ouvindo? Alô, alô? Acho que ele caiu. Clével, você me ouve? Eu não estou te ouvindo. E aí, caiu. Provavelmente alguém estava ligando para ele pela tremidinha do celular que eu senti ali. Esperar ele voltar aqui. Quem quiser já mandar pergunta, fique à vontade. Adicione um comentário ali. É, ali caiu. Pedro falou. Eu acho que alguém ligou para ele. Vamos lá. Deixa eu dar um toque nele aqui. Puxando ele de volta para a nossa conversa. Oi, Clével. Eu acho que alguém te ligou, não foi? Não. Não? Parece que deu uma tremidinha. Disse que encerrou. Nossa, que estranho. Você tem que apertar alguma coisa aqui? Não, tem que apertar nada, não. Vamos indo aí. Só o Instagram. Confiei de novo. Confio. Mas é só o Instagram boicotando a gente. Mas vamos lá. Tá bom. Então foi isso. Tinha uma coisa muito legal que a gente chamou psicanalistas. A gente chamou historiadores. Chamamos antropólogos, cineastas. Então a gente procurava texto também que dava uma certa possibilidade de conversa com outras áreas. Então isso foi uma coisa do começo. Aí, nas nossas leituras, ficava muito claro que existia um imaginário. Existia uma série de imagens que a gente achava que, se não existe uma arquitetura bicha, que a gente poderia construir ela a partir de quase de uma junção de imagens. Então eu acho que nisso é um pouco... Tem um pouco de museu, né? Assim, uma tentativa de museificar alguma coisa. Que é juntar imagens para tentar falar de alguma coisa. E aí eu comecei... A gente começou no Facebook, essa junção de imagens. Começamos a compartilhar vídeos. Mas a gente logo notou que o Facebook, pelo menos para a geração de alunos que eu dou aula, não é mais uma plataforma. Não se usa. E a gente demorou... Já virou do avô, né? Já virou coisa de gente velha. Demorou um pouquinho. Aí quando foi em junho ou julho de 2020, a gente migrou oficialmente para o Instagram. E aí o grupo de estudo sempre permaneceu existindo. Eu comecei a ser chamado para fazer fala sobre o que a gente estava fazendo, principalmente em faculdade de arquitetura e também em ambientes profissionais, como IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, ou Conselho de Arquitetos, porque o tema começou a interessar as pessoas, né? Você disse assim, ah, o que é isso? O que é que eles estão querendo, né? E a gente... Quando eu migrou para o Instagram, aí a coisa foi muito rápida, sabe? No Instagram a gente teve uma velocidade, assim, de seguidores. Acho que essa semana ou na outra a gente deve estar indo para 6 mil seguidores. E seguidoras, seguidores, né? E também agora, recentemente, nesse último junho, junho de 2021, a gente também conseguiu uma certa projeção em termos de seguidores ou do que a gente está querendo fazer ser amplificado, que foi o ArcDale, que é um portal de arquitetura importante no mundo, né? Quem segue a arquitetura com certeza conhece, chamou a gente para fazer uma série de quatro matérias. E a gente escreveu um pequeno manifesto do que a gente queria falar, deu indicações de arquitetos e arquitetes obras que a gente achava que tinham a ver, que as pessoas deveriam conhecer. Fizemos uma entrevista, inclusive ela saiu hoje, no ArcDale, tá? Uma entrevista com a Erika Malunguinho, aqui de São Paulo, sobre a questão do corpo travesti na cidade. E fizemos a tradução de um autor que a gente acha muito importante, que ainda não circulou no Brasil, que é o Olivier Valerran, professor canadense, que é das figuras mais importantes, assim, do, digamos, do campo de estudos de sexualidade e gênero na arquitetura, né? Então, o nosso percurso é mais ou menos esse, assim. A gente tem muito esse contato com os estudantes. Boa parte desses 6 mil seguidores são estudantes de arquitetura, né? Então, digamos assim, a gente tem uma entrada maior nesses jovens. Então, não fazia sentido a gente ficar no Facebook. Hoje o Facebook é copiado, né? Na verdade, quando eu gero o Instagram lá, as matérias saem direto no Facebook, mas a nossa base é o Instagram, né? E aí, o que eu acho que a gente, de algum jeito, está fazendo, é levantar essa pergunta, sabe? Qual é o lugar das pessoas LGBTs no espaço construído? E aí existem dois caminhos primeiros a se pensar, né? Se existe uma produção específica dos profissionais que são LGBTQIA+, e também dos usuários. Qual a perspectiva dos usuários, das usuárias e dos usuários nesse sentido, assim? Porque eu acho que uma das questões principais é a performatividade, né? Como que os corpos circulam pelos espaços, tanto urbanos como arquitetônicos, e modificam o espaço, né? Só com a sua presença, digamos, né? Então, o nosso percurso é mais ou menos esse, assim. Hoje o grupo tem seis pessoas fixas, né? Que é eu, Clébio Rabelo, o Fred Teixeira, o Fred Costa, o Pedro Câmara, o Vitor Delacqua e a Fernanda Galoni. Aliás, quando entrou para o grupo, foi, assim, uma alegria muito grande, porque a Fernanda, por exemplo, fez uma contribuição muito importante a respeito de textos lésbicos, né? Que a gente tinha bastante dificuldade de conseguir trabalhar, de conseguir achar. Então, por exemplo, foi um momento muito importante. Agora, em março desse ano também, quando a gente fez um mês de leituras lésbicas, conseguiu trazer, por exemplo, a Fernanda da Escola da Cidade, uma faculdade de arquitetura aqui de São Paulo, que tem, pelo que eu saiba, o primeiro coletivo de estudantes LGBT do Brasil. Devem existir outros, né? Sempre tem, a gente não sabe, mas a Escola da Cidade tem um derrama e a gente já começou a fazer coisas juntos. Inclusive, essa semana eu vou me reunir com o derrama para a gente pensar umas coisas juntos. Somos um grupo de estudos e uma plataforma de atividades, assim, que vai tomando coisas diversas. Queremos um dia ser uma publicação, mas no momento é isso. A gente trabalhou bastante, um pouco... Eu acho que a conexão dele está um pouquinho ruim. Está caindo de novo, vamos ver. Clávio, me ouve? Caiu novamente. Eu acho que é alguma coisa com a internet dele. É... Acho que ele já volta, gente. Só um segundinho aí. Vou falar para ele ver se ele consegue entrar no... no 4G. E... Aí a gente retoma. Clávio, eu tenho que sentar... Opa, de novo. Vamos lá. Eu acho que é alguma coisa com a sua internet, cara. Eu acho. Aí o 4G. Eu tenho sentido o celular quente também. Não sei se é isso. Hum... Não, velho. Acho que não. Tá bom. Mas está no 4G agora. Não, vamos lá. Vamos lá. Agora com a ajuda da internet, o 4G, vamos ver se a gente consegue. Clávio, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu acho super... A gente chamou muito a atenção nossa a ideia do coletivo. A gente sente falta dessa representatividade não só na arquitetura, mas na verdade na arte urbana em geral. É um tema que nem sempre é colocado. A gente tem falado isso. Faz 10 anos que a gente conversa com artistas e nesse último um ano a gente falou... Está falando praticamente uma semana. Cada semana a gente fala com um artista, né? E são raros os artistas LGBTQIA+, que tenham voz nas ruas, sabe? Que consigam pintar, que não sofram preconceito. Então é nenhum, né? Porque todo mundo acaba sofrendo. E me chamou muito a atenção justamente um coletivo, né? Para... Enfim, para levantar essas questões. A arquitetura foi o primeiro que nos chamou a atenção. E o nome do coletivo é Arquitetura Bicha, né? Que por si só já é uma provocação. Imagino eu, né? Ele é contundente, né? Ele tem uma mensagem ali no seu próprio nome. E eu queria que você... Aí, perdoando o total minha ignorância, mas assim, se existem coletivos em outros lugares do mundo, em que lugares essa questão é melhor trabalhada. Aqui no Brasil, eu sei que é muito pouco trabalhada. Ah, sim. Os coletivos têm. Está no momento de crescimento, de novo, dos coletivos. Eu comecei a me interessar pelo tema por volta de 2017. Naquele momento, eu fiquei sabendo, ou sabia, acompanhava um pouco, o que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. E eu tinha percebido, até inclusive entre 2017 e agora, 2019 ou 2020, que esse tema mesmo tinha se arrefecido, assim. Estava meio parado. E quando a gente começou a fazer o grupo, que aí eu fui pesquisar com mais tempo, né? Porque uma das coisas foi, no começo da pandemia, a universidade que eu estava não continuou, né? Demorou um tempo a voltar às aulas, e disse, ó, vou aproveitar esse tempo para pesquisar. E aí a gente começou a descobrir, assim, como isso tem crescido, né? Então, hoje está forte, por exemplo, na Universidade de Lausanne, na Suíça, na Universidade de Melbourne, na Austrália, e na França tem crescido, na Espanha, mas eu não tenho um nome de nenhum coletivo exato para te dar, e em Liverpool, eu lembro que Liverpool tem um coletivo. A gente sempre posta, uma das coisas para quem começar a acompanhar, toda vida que a gente conhece um coletivo novo, a gente é posta. E muitos perfis novos na internet, também para acompanhar, né? Então, perfis no México, perfis, por exemplo, Conto Espacial, que é um perfil, acho que da cidade de Cochabamba, que tem no interior da América Latina, vários coletivos, como o Cidade Queer, no Rio de Janeiro, o Urbanismo Queer em Buenos Aires. Então, nem sempre são coletivos, né? Algumas vezes são perfis de pessoas ou de escritórios, mas o tema tem crescido muito, assim. Numa apresentação mais formal que eu tenho de PowerPoint e tal, eu tenho uns nomes colocados, assim. Ah, em Estocolmo, e Copenhague também tem coletivos. Um deles que é o Miket, que é um coletivo lésbico, dos mais interessantes. Inclusive, tem uma brasileira, a Mariana, faz parte desse coletivo lá, em Copenhague, que tem uma professora também, super importante, desse grupo do Miket, que é a Caterine Bonnevier. Eu estou falando isso porque dentro desse universo LGBT+, sempre há primazia dos estudos gays, né? Então, uma das coisas que a gente já começou desde o começo é a gente precisa trazer os estudos lésbicos para dentro desse universo de conhecimento e os estudos trans, né? Hoje existe, nas artes, uma teoria trans importantíssima para a gente conhecer. A gente não avançou muito ainda nas leituras de teoria trans no grupo, mas, por exemplo, é a pauta do próximo mês de a gente ler um pouco sobre teoria trans, né? Autores como Jack Halberstam, que é um filósofo super importante, ou mesmo o Paul Preciado, que é o filósofo já mais conhecido, né? Da maioria das pessoas, está tentando desenvolver uma teoria trans sobre... ...trans, assim, sobre o mundo que, de alguma forma, rebate na arte, rebate no ambiente construído. Então, os coletivos estão crescendo, principalmente nas universidades, né? E o que eu acho importante é isso, por exemplo, chegar nos... Pelo menos para os arquitetos, arquitetas e arquitetes, de chegar na discussão da prática profissional, né? Como é que esses novos profissionais que saem das universidades vão pensar esses temas? Eu sei que uma coisa muito importante que a gente não conseguiu sozinha, mas a gente sempre que... A gente sempre que podia, ao conversar com o IAB, com o Carl, pedia é... A gente precisa de um censo, por exemplo, um censo para saber quantos somos, né? Porque nós estamos em muitos lugares, mas parece que somos invisíveis, né? Então, a gente queria saber quantos somos. Uma das prévias desse censo que o Carl começou a fazer mostra, por exemplo, que o Brasil tem 500 profissionais trans, né? Então, é uma quantidade muito grande de pessoas para pensar. ou mesmo a questão das pessoas não binárias, né? Esse censo já apareceu, acho que por volta de 1.100 arquitetos não binários, né? Então, tem essa entrada da... Qual é o perfil da profissão? Quem são? Da visibilidade? É muito importante para a gente, assim. Sabe? Eu acho... Eu não acho demais essa iniciativa. Eu acho que o... Essa ideia do censo também é muito boa. E aí eu queria te perguntar, na verdade, assim, o quanto que isso... O quanto que a questão do gênero, ela... Ela transpõe o discurso e ela acaba sendo executada na prática, assim. Porque você falou, né? Tipo, a questão do espaço. O espaço pensado democraticamente. Acho que esse tipo de coisa... Enfim, ainda mais nos tempos de hoje, né? Com o governo que temos. Com esse mundo maluco. Não, pera para. Essa pergunta é a pergunta mais clássica que eu sempre recebo, né? Como é que essas questões se tornam questões práticas. Enfim, eu acho que a gente ainda está num momento de organização da teoria. E teoria é importante para que isso comece a possibilitar práticas, né? Então, assim, eu sei, por exemplo, na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, já existe uma professora, que é a professora Griselda Ferrer. Eu esqueci o sobrenome dela. Mas é a professora Griselda. Que tem o primeiro ateliê de projeto feminista. Em que existe uma prática, existe uma metodologia de desenho para o espaço construído, cidade e arquitetura feminista. Mas, na questão queer, eu ainda não... Eu não tenho uma fórmula para te dar, né? Do ponto de vista de desenho. O que a gente imagina já... E eu consigo pensar um pouco isso com os meus orientandos, né? Que, de algum jeito, estão lendo essa teoria. de que o olhar muda ao se pensar, sabe? Ao se pensar nisso. Porque um tema que é muito importante para a gente hoje... Eu falo isso em várias lives. O tema do banheiro, né? Do banheiro compartilhado. Que é um problema, é um debate. Não existe um modelo para dizer olha, tem isso, tem que ser aplicado. Mas o banheiro para as pessoas trans é um problema muito sério. Porque as pessoas deixam de ir ao banheiro quando estão no espaço público. Porque elas não se sentem à vontade. É um lugar muito opressor para essas pessoas. Então, como que nós, arquitetos, vamos desenhar novos banheiros? Tem um texto do Paul Preciado que é muito legal para pensar isso. A questão do banheiro, por exemplo. Acho que chama Lixo e Gênero, Cagar, Mijar, alguma coisa assim. Mas o primeiro nome é Lixo e Gênero. E ele vai dizer assim, olha, o banheiro não é um problema só para as pessoas trans. É, sobretudo, para elas. Mas o banheiro é um problema para homens cis, que, por exemplo, tem micropenia. Então, como que um homem que tem micropenia vai num banheiro em que está tudo exibido? Para as mulheres cis, tem sempre o problema da violência que acontece dentro do banheiro. Então, de algum jeito, ler esse texto do Paul Preciado, que é uma dessas coisas da teoria trans que a gente estava falando, traz uma questão assim, olha, o banheiro público, como ele está na cidade hoje, ele é um problema para uma série de pessoas. Então, a gente tem que sentar, conversar sobre e pensar novos modelos. Tem um professor norte-americano que chama Joel Sanders, que é um cara muito importante nos estudos de gênero nos Estados Unidos. E ele tem pensado. Ele tem um escritório que pensa esses banheiros. inclusive, eu dou sempre os materiais do escritório dele para os meus alunos olharem as experiências que ele tem feito. Mas, assim, o banheiro é uma questão sine qua non da arquitetura pensar hoje. O banheiro público. Porque as pessoas adoecem. Para o homem cis, existem algumas questões. Mas, para as pessoas trans, por exemplo, é um problema de saúde. Porque as pessoas têm infecção urinária. Porque elas passam um dia, elas só vão no banheiro quando estão em casa, quando passam um dia trabalhando, voltam e de novo em casa. Isso é uma questão muito séria, por exemplo. E que eu acho que, ao ler esse texto, a gente já mudou a prática. De algum jeito. Entendeu? Então, colocar esses problemas, debater esses problemas com os alunos, já tem mudado. Porque, muitas vezes, os alunos nem conseguiam pensar que a gente está tão acostumado com o modelo de desenho específico do banheiro. Repetindo fórmulas, sem pensar para quem utiliza. A gente repete. As legislações são atrasadas. As legislações urbanas, como o Código de Obras, elas têm, por exemplo, uma idade igual, uma área igual de banheiro masculino e feminino, por exemplo. Que já seria um erro, porque as mulheres necessitam de mais espaço no banheiro. Então, o fato dos banheiros masculinos e femininos serem de tamanhos iguais na legislação, já está errado. E aí, se você colocar agora, por exemplo, que é um problema político que a gente vai enfrentar no futuro. Muitas pessoas têm conseguido, nas suas identidades, já se colocarem como pessoas não binárias. Então, se essas pessoas conseguem legalmente ter essa identidade não binária, elas precisam de espaços públicos destinados às pessoas não binárias. Então, não vou poder ir no shopping. Eu, ao ir ao shopping center, tenho que ter direito ao banheiro não binário. Então, eu acho que o banheiro é uma questão que pode gerar uma revolução arquitetônica. de verdade, assim. Eu falo isso sempre nas lives, assim. A gente precisa pensar o banheiro. E, como é uma coisa muito nova, a gente vai fazer testes. A gente não vai acertar de primeira. A gente precisa convencer. Convencer, não. Conversar com as pessoas. Porque as mulheres têm uma relação com o banheiro, por exemplo. De companheirismo. As mulheres vão juntas, né? O banheiro, conversam. Tem essa ideia de um certo companheirismo do banheiro. Como é que a gente vai manter isso num banheiro não generificado? E que boa parte dos espaços são compartilhados, né? Então, assim. É um debate que a gente precisa fazer. Alguns espaços culturais, por exemplo, já fazem, né? O banheiro no MASP é um banheiro não generificado, né? Em que a maior parte das áreas... O que pode ser comum no banheiro é coletivizado. Aquilo que é mais privado fica sendo mais privado, né? Então, eu começo a te falar disso, assim. Acho que o banheiro é uma questão sine qua non que a arquitetura precisa pensar. E é por onde eu tenho começado a atacar isso, por exemplo, na sala de aula com os alunos, né? A gente vai fazer um centro cultural. Vai ter o banheiro modelo padrão lá que a legislação pede? Ou a gente vai tentar desenhar um banheiro que seja menos hostil, né? A todas as identidades de gênero. Na escola da cidade, por exemplo, é uma universidade que o banheiro é compartilhado, né? Um banheiro que a gente chama não generificado. Deixa eu te perguntar. Eu acho que é uma pequena revolução que você acaba fazendo dentro do sistema de ensino de arquitetura e também na prática, né? Quando você propõe coisas desse tipo. E você deu vários exemplos aí de, sei lá, de Escandinávia, lugares onde talvez essa questão seja mais avançada do que aqui no Brasil. E o que eu queria te perguntar é justamente sobre essa aceitação do meio acadêmico, tanto de professores quanto de alunos. Como que tem sido isso daí? Tem sido... A conversa tem sido boa ou você ainda enfrenta barreiras para propor ideias assim? Olha, assim, o ambiente universitário, onde pelo menos eu circulo, ele é notadamente já, digamos, progressista e de esquerda. Então, esse tema tem uma certa abertura. Agora, o que tem aparecido, que eu acho que é a pequena rejeição que a gente sofre é ah, mas por que a gente está investindo forças nisso quando a gente poderia estar lutando contra a pobreza, sabe? Então, tem sempre essa questão assim, que é uma questão política nacional das esquerdas, né? Digamos, uma esquerda marxista que só pensa a desigualdade no mundo a partir da pobreza e uma esquerda identitária, que seria uma esquerda, sei lá, do PSOL, que começa a pensar nas identidades. Eu acho que na próxima campanha presidencial isso vai ser muito claro, né? Vários presidentes e presidentas pré-candidatos já falam, olha, não teremos discussão sobre identidades. Não sei se você já percebeu isso, nessas primeiras falas. Não, não tenho acompanhado esse aspecto, não reparei. Acho que o próprio candidato Lula já falou, o próprio candidato do Rio Grande do Sul, né? Que, inclusive, é um candidato homossexual, falou que esse tema LGBT não estaria dentro da pauta da discussão. Então, eu acho assim, tem uma certa entrada, mas sempre tem uma coisa assim, isso não é uma urgência, sabe? A rejeição que eu sou, que eu sinto é, isso não é uma urgência frente à fome que o país passa, né? Mas, assim, pode não ser urgente para algum... Para alguém isso é urgente, né? É, então, assim, para as pessoas trans é urgente. Sim. E aí eu vou direto, né, nas pessoas trans negras, por exemplo, é uma questão urgente. Que, muitas vezes, está associada com a pobreza. Não está dissociada, né? Que também é uma discussão que a gente nos textos com os alunos também tem que fazer. Que é uma coisa chamada intersepcionalidade. que é uma coisa da teoria. Da teoria social hoje, né? Que é como as desigualdades elas se sobrepõem, né? Elas não rivalizam. Na verdade, as desigualdades elas se sobrepõem, né? Então, você ser travesti negra na periferia é muito ruim, é uma coisa muito difícil, né? Assim... Então, o que eu sinto de rejeição não é isso, sabe? A gente não... Eu... No meu perfil, não tem muitos haters. Porque eu acho também que se consolidou a partir do universo dos estudantes de arquitetura. E talvez a vez que a gente mais teve rejeição foi nesse primeiro texto do Arc Daily, que foi o nosso... Que foi o nosso... Ampliou o seu público e aí começou a aparecer uns... Sim, porque lá, sei lá, entraram mil pessoas no perfil daquele dia, sabe? E aí, a primeira... E a rejeição era assim. Ah, mas por que a arquitetura precisa ser bicha, né? Como se assim, como se existisse uma ideia muito fixa do que a arquitetura e fosse quase um desrespeito juntar essas duas palavras? Então, quando você falou que era uma provocação, é uma provocação mesmo. E na hora que a gente sentiu que isso existia, que as pessoas não conseguiam juntar essas duas palavras, era como se dissesse... Não, é como se dissesse... A arquitetura, de fato, precisa ser masculina, né? Então, ela não pode ser nem feminina, porque também, se você fala de arquitetura feminista, você é... Sim. Alguém fala de arquitetura feminista? Perguntam, né? O que é? Como faz? Como isso se aplica na prática? E acontece a mesma coisa com a gente, né? Por que a arquitetura é bicha? Ah, é uma palavra forte demais, sabe? Então, tem um pouco isso, mas a gente acha que é importante deixar marcado, porque a gente poderia usar um nome americanizado, né? A arquitetura queer. Aí as pessoas diriam, ai, que chique, uma arquitetura queer. Mas não, a gente quer usar uma palavra que, de fato, consiga essa ideia do choque, que era um pouco a ideia do queer norte-americano, né? Quando o queer aparece lá nos anos 80, nos Estados Unidos, queer não era uma palavra legal, era um insulto, né? Era dizer que você era normal, era uma palavra muito pejorativa. E hoje não é mais, né? O queer, você fala, queer não é uma palavra mais pejorativa. Então... O que eu achei legal da proposta é justamente ao você colocar, acho que é isso, né? a pompa da palavra arquitetura com o peso da palavra bicha, que é uma ofensa, né? Sim, é a pompa... E se juntar essas duas coisas, assim. E é uma expressão tão brasileira que eu acho que essa palavra, qualquer outro país do mundo, ela não faz sentido, né? Então, eu acho que resume muito bem, assim. O nome arquitetura bicha é um manifesto por si só, assim, sabe? É brasileiro, é provocativo, quer acabar com... Enfim, acabar não, mexer com esses padrões pré-estabelecidos durante muito tempo. Eu acho genial, assim. Foi uma escolha muito acertada. É. E isso foi um tema muito grande no começo do grupo. Porque, por exemplo, mulheres cis participam do grupo. Não ficam o tempo todo, mas no começo participaram, agora tem mulheres cis que estão vindo nas últimas reuniões e, por alguns momentos, ah, mas a gente não se sente representado ou as pessoas trans que entraram. E aí, assim, a gente tomou a decisão de dizer assim, olha, a maioria do grupo fixo é de bichas brancas. Então, também, não seria muito justo a gente se intitular, sei lá, arquitetura trans, né? Nós não somos. Então, assim, a gente assume que somos gays, na nossa maioria, né? Gays brancos, tentando produzir material e discussão sobre a comunidade como um todo, né? Mas a gente não quer enganar ninguém dizer que a gente, né? Sei lá, tem a Fernanda de mulher lésbica ou de lésbica, né? Porque o lesbianismo até é um tema se lésbicas são mulheres ou não. Mas a gente não quer enganar ninguém. Somos gays brancos, de classe média, universitários, que estamos abrindo o debate, pensando muito nessa interseccionalidade, mas sabendo dos problemas do lugar de fala que a gente faz, né? Então, eu acho também que a gente sempre tenta deixar isso claro, sabe? E porque a gente não achou uma palavra mais forte do que a bicha, sabe? A discussão uma hora só era se era com X ou se era com CH. Eu disse, olha, onde eu vim é com CH, não é com X, não. Com X é para as mais novinhas, assim. Mas a discussão foi essa. E eu falei, olha, é curioso, porque na sala de aula eu vejo mulheres cis conversando, sei lá, com meninos gays da sala e se falando entre si, se chamando de bicha, né? Então eu disse, olha, talvez bicha até seja uma palavra de contato. Eu hoje, vários amigos héteros, homens héteros, eu chamo de bicha. Eu não consigo mais chamar as pessoas de outra coisa que não de bicha, entendeu? É um cara, é um meu. É, exatamente. É nesse tom. E eu faço muitas vezes sem nem perceber mais. Então, a gente sabe dos problemas, não representa todo mundo, mas a gente acha que representa esse impacto que você percebeu, sabe? Eu acho que sim. São nuances também, né? Acho que sempre vai ter alguém que vai questionar, mas acho que por si só me parece um manifesto. deixa eu só pegar um gancho aqui de uma coisa que você falou. Antes... Eu vou fazer uma coisa feia, vou botar aqui um carregador. Fica. Fica à vontade. É... Não, é o que você falou, uma coisa que eu achei super interessante, né? Você tinha falado assim da arquitetura é masculina, né? Apesar do... A palavra arquitetura ser feminina, né? E... Eu tô lendo agora, tô acabando de ler já, porque semana que vem a gente vai entrevistar o Francesco, que fez a biografia da Lina, né? Isso. E é muito interessante, assim, porque ela... Ela... Ela se autodenominava arquiteto, né? No começo, né? Com... Artigo masculino. E ela, sei lá, é uma das poucas... Talvez arquitetas do Brasil que cruzaram essa fronteira do... Da... Enfim, da relevância masculina, né? Que existe na arquitetura brasileira. E eu queria até perguntar pra você quais são os arquitetos que representam realmente a cultura LGBTQIA+, que você conseguiria destacar, assim, pra gente. Porque é isso, né? Só pegando outro gancho também, há uns dois, três meses a gente entrevistou uma menina, uma grafiteira, até esqueci o nome dela agora. E aí ela falou assim, cara, eu não gosto que me perguntem como que é ser mulher no grafite, porque eu sou grafiteira. Se eu fosse homem, não interessa. O que eu faço é a minha arte, é mais importante do que o meu gênero, né? Só que nesse aspecto, eu até gostaria até que você citasse alguns nomes de arquitetos, né? Que se enquadrassem nessa categoria, que é também pra... Até uma ignorância do público em geral, né? Que não tem noção de que é uma população invisível, assim, que tá fazendo essas obras. Então, se você pudesse até citar alguns que você goste, que você admira. Sim, é. Não, primeiro tem um movimento, né? Quando você entra lá no... Quando você entra no nosso perfil, a gente tem duas chamadinhas. Uma é que fala... Que nós falamos de projetos, histórias e representações, né? do universo LGBT+, tanto do ponto de vista das pessoas como dos profissionais. E a outra é que nós somos uma experiência de documento, experiência e ficção. Documento porque a gente quer documentar de algum jeito, quer museificar, quer tornar um acúmulo de informação sobre profissionais antigos, que não estão mais vivos. E que hoje a gente, através de documentos, já consegue saber que eles eram LGBTs. Até porque, se isso... Não dando certeza, mas isso pode mudar a leitura da obra dessa pessoa, né? Eu acho que pode acontecer, sabe? Do mesmo jeito, sei lá, aconteceu com o Mário de Andrade, né? Quando houve a polêmica do Mário de Andrade, ah, tiraram o Mário de Andrade do armário ou não, o que muda, né? Desculpa te interromper, mas tem até uma questão. Há pouco tempo foi questionado a branquitude do Machado de Assis, né? Sim. Que é isso, né? A história acaba deixando as pessoas brancas, a pessoa nasce preta e morre branca, a pessoa... Talvez apaguem da história dela qualquer traço de LGBT, né? Então, acho que é isso. Sim. Sim. E... Então, a gente faz esse documento, faz a coisa da experiência, que é muito falar sobre isso, né? Então, por exemplo, a gente... Esse texto da Malunguinho que sai hoje no Arc Daily é um pouco sobre o que é a experiência de um corpo negro travesti na cidade. A gente está tentando falar sobre isso. E a outra que é a ficção. Assim, olha, se não existia uma arquitetura bicha, a gente pode inventar, né? Porque o que não falta é arquiteto bicha, apesar de a gente não estar... nós não somos chefe do IAB, nós não somos presidente do CAL, enfim, né? A gente não ocupa com tanta frequência lugares de poder, né? A gente não ganha os concursos, enfim, essas coisas sobre poder que envolvem uma arquitetura mais masculina, né? Mas de profissionais que a gente pode falar, por exemplo, quem conhece um pouquinho a arquitetura, um arquiteto muito importante mexicano, há dois ou três anos atrás, a própria fundação, que é o Luiz Barragán, soltou uma nota pública, dizendo, olha, Luiz Barragán, um mestre da arquitetura mundial, famoso, por exemplo, pelas cores e por trazer um pouco uma história da arquitetura mexicana popular para dentro, né? De uma experiência mais acadêmica da arquitetura, era bicha. Bicha e cristão. Que é a coisa que aí já é uma mistura que aí é mais legal ainda de estudar e de pensar como é que isso chega no espaço, né? Alguns arquitetos... Não, desculpa, até interromper, mas acho que é isso que você falou, né? Quando você sabe, você tem essa característica, talvez você analise de uma forma diferente o que a pessoa construiu, né? É, isso é um grande debate, assim, dentro dos estudos sobre arte, né? A biografia de uma pessoa muda o trabalho dela? Assim, eu acho que pode ter caminhos de leituras possíveis, porque a leitura sobre o trabalho de uma pessoa nunca é uma leitura única, né? Claro. Sempre a leitura que o Francesco fez da Alina é uma leitura, o outro, que é o professor Zeula, que também acabou de lançar a outra biografia sobre a Alina, fez uma outra leitura e a história de vida das pessoas e a história da arte vai sendo feita a partir dessas camadas, dessas leituras. Claro. vai ter uma leitura única, né? A história não é a escrita de uma verdade, mas é dos acúmulos de conhecimento que se faz a partir das ideias dessas figuras, né? Então, por exemplo, eu acho muito importante hoje a gente saber que o Barragão era um arquiteto bicha, sabe? Porque uma das coisas que eu mais senti, Marcelo, quando eu entrei, assim, comecei a conversar com alunos ou no começo os alunos me procurando, era assim, aquela velha história, as mulheres passam muito por isso nas faculdades de arquitetura, né? Ah, professor, quem são as arquitetas que eu posso me inspirar, né? Quem são essas bichas, né? Quem são as arquitetas trans que estão fazendo um trabalho legal por quê? Se eu entro como uma pessoa trans na faculdade, qual é a perspectiva que eu tenho de ser um grande profissional ou uma grande profissional, né? Então, de novo, o tema da representatividade. O texto da Érica Malunguinho hoje também fala sobre isso, né? Muitas pessoas rejeitam a ideia de representatividade, mas para as pessoas aquilo é uma urgência. De fato, representatividade é uma urgência para essas pessoas, né? Então, por exemplo, um caso específico, assim, me emocionou muito dando aula há um ou dois semestres atrás. Eu tinha um aluno trans em transição em sala de aula que não ligava a câmera. E eu fui percebendo que ele estava em transição. E ele não ligava a câmera. E eu peguei no privado, convidei, fulano, eu tenho um grupo de estudos, você quer vir um dia conversar com a gente, ver o processo, ler o texto com a gente? Era o texto de um autor trans, eu achei que ele ia se interessar. E, de fato, assim, ele entrou na reunião já com a câmera ligada. Sabe? Então, assim, para essa pessoa, a transição, a questão da sexualidade no ambiente acadêmico estava sendo um problema, né? Porque ele não conseguia. E aí, nessa mesma turma, a gente fez a discussão do banheiro e ele deu um show, porque ele já tinha lido esse texto que eu sugeri o povo preciado, entendeu? E começou a falar da experiência dele. Olha, como é para mim usar o banheiro. Então, a experiência disso numa sala de aula é incrível, assim, sabe? De ver um aluno trans, ligar a câmera que ele não ligava na sala. E, assim, como todo mundo disse, imagina-se, né? Ou tem essa percepção de que as escolas de arquitetura são lugares liberais, são lugares progressistas, né? E dá para ver que não é tanto quanto a gente imagina, né? Por exemplo, a faculdade que hoje eu dou aula fez um plebiscito para saber se deveria fazer um banheiro não generificado. E o plebiscito disse não. O banheiro generificado não foi aceito pelos alunos da minha universidade, né? Então, não é um ambiente... Do mesmo jeito, né? Que se imagina assim. Porque é muito louco isso. No imaginário popular, você pergunta a qualquer pessoa o que é arquiteto. vão geralmente falar de um profissional feminilizado muito parecido com um decorador, né? Essa é a imagem que, sei lá, a maioria das pessoas tem da arquitetura, né? De um profissional, assim, sei lá, se o programa humorístico for fazer um arquiteto, com certeza ele fará um arquiteto afeminado. Mas a realidade da profissão não é essa, assim. Ou essas pessoas existem, mas elas não dominam a profissão, né? Elas não ganham os melhores salários, elas não estão... Os escritórios que mais... Sei lá, os grandes arquitetos brasileiros conhecidos certamente não... Não se apresentam como arquitetos bichas, né? Enfim, mas vou voltar, porque você tinha me perguntado dos arquitetos. O primeiro Barragã, Luiz Barragã, mexicano, um arquiteto incrível. Brasileiro, a gente tem o Flávio Império, que foi um grande professor da Universidade de São Paulo, que estava dentro de um grupo chamado Arquitetura Nova, também bastante conhecido no meio, acadêmico, uma produção incrível, principalmente em relação à cenografia. Acho que é um cara que ainda já existe em teses, dissertações sobre ele, mas é um profissional que a gente precisa estudar muito ainda, o Flávio Império. O Paul Rudolph, que é um norte-americano, também foi diretor da Universidade de Yale durante muito tempo, sei lá, mais de mil obras executadas no mundo. Deixa eu pensar mais alguém importante aqui. Na hora que você me pede, a gente devia até ter feito a listinha. Fica à vontade. E assim, e personagens mais públicos, mais próximos, por exemplo, como Maurício Arruda, um arquiteto bicha, Guto Requena, um arquiteto bicha, que é aí já mais próximos do universo televisivo e que, sei lá, boa parte das pessoas conhece. O pessoal estava falando do Burle Marx aqui também. É, sim, o Burle Marx. É, a questão do Burle Marx é que, assim, é... Que eu não sabia, acabei de saber. Não temos documentos, tá, que a gente possa comprovar, sabe? E a nossa conversa com o Instituto Burle Marx, que eu já tentei fazer uma conversa, é... até agora também não podemos falar, sabe? Então, o Instituto ainda não se pronunciou, que é o que a gente queria que acontecesse, né? Que fosse como... O único documento que a gente tem é uma fala do companheiro do Burle Marx numa entrevista de vídeo, assim. É o único documento que a gente tem para falar. O que é muito triste, né? A gente não ter esse reconhecimento, porque é o maior paisagista da história da arquitetura mundial. Exato, exato. É brasileiro, bicha, né? E a gente... Sei lá. Às vezes a gente fala, assim, que a gente coloca mesmo... Assim, nos textos a gente coloca. E se arrisca um dia até ser processado pelo Instituto. Ó, o Pedro tá me ajudando aqui. O Pedro é do grupo, ó. Que a outra, que é uma profissional lésbica, né? Que é a Lota de Macedo. Era uma urbanista autodidata do Rio de Janeiro que, junto com o Burle Marx, fez, por exemplo, o Parque do Aterro do Flamengo, né? Então, o Burle Marx projetista ela como meio gerenciadora da obra e organizou também toda a questão política, né? De como fez, como conseguir colocar aquilo tudo em pé. Então, aquela obra, uma grande obra... Ai, Pedro, tá ótimo, porque eu não tava conseguindo lembrar de nada. O Pedro escrevendo aqui. Então, essa dúvida, uma dupla, uma bicha e uma lésbica, fizeram das maiores obras da arquitetura no Brasil, né? E a gente sempre fala, ó, quando a gente traz essas figuras pra cena, né? Falar de Burle Marx, falar de Lota, por exemplo, é pra dizer assim, nós não somos profissionais de segunda linha como muitas vezes parece ser, né? Nós somos... Como se não houvesse qualidades só por ser bicha, né? Algo assim. É, exatamente, né? Aí o Pedro pegou e falou outra arquiteta, no caso, lésbica, que é uma arquiteta irlandesa que trabalhou muito tempo na França, Ellen Gray. É uma... Fez das primeiras casas modernas, a casa dela é de 1927, na França. E... Enfim, mais conhecida até pelos seus projetos de imobiliário, tem uma lista... Tem uma lista grande, assim, a gente... É. Acho que é uma boa lista. O Pedro está me corrigindo dizendo que ela era bissexual. Ela teve relacionamentos com homens no começo, mas no fim da vida se autodenominava lésbica, né? Então, tem textos que a gente vê colocando ela como profissional bissexual, tem textos que a gente vê colocando ela como uma profissional lésbica, né? Mas a Ellen Gray é muito mais famosa pelos trabalhos de imobiliário, né? Então, a mesinha... A mesinha Gray, que é uma mesinha que sobe e desce, é uma mesinha bastante conhecida da Ellen Gray. Acho que são bons nomes aí já para dar aquela inspiração. Deixa eu... Esse texto... Se você colocar Arquitetura Bicha Arquideile, a gente tem uma hashtag lá no Arquideile e esse material todo que a gente produziu no mês do Orgulho tem lá. E um dos textos é 10 profissionais do Sul Global Bichas para vocês estudarem. Então, tem... Tem essa lista lá, né? Enfim, e muitas vezes a gente vai para as obras também, né? Então, quando... Quando a gente... Muitas vezes a gente fala da Arquitetura Bicha muito a partir das obras e menos a partir dos autores, né? Então, por isso que às vezes na minha cabeça, assim, na hora de dizer bate pronto, eu... Apesar de saber 50 ou 100 na hora, travo, não consigo lembrar de nenhum. Mas tem alguma obra que você acha... Enfim, deve ter algumas, né? Que você acha representante dessa categoria? Olha, uma imagem que eu gosto muito e aí para falar um pouco da coisa da experiência e da visibilidade, né? De como uma obra que não foi feita por um arquiteto LGBT se torna uma arquitetura Bicha é o caso do Centro Cultural São Paulo, né? Que tem aquele espaço daquele pátio que, a partir de uma intervenção de um artista que resolveu colar um espelho na fachada daquele pátio, as pessoas começaram a chegar e começaram a dançar. E hoje é um lugar em que... Eu não sei quem conhece o Centro Cultural São Paulo, mas um dos marcadores para mim de uso daquele espaço é grupos de pessoas LGBTs que vão todo dia dançar na frente daquele espelho. Eu acho isso como performance, né? de uma arquitetura e de uma cidade Bicha é um ícone assim maravilhoso, sabe? Então, para falar um pouco disso, de como lugares que não foram pensados, né? De como o uso da cidade pelas Bichas torna a cidade de algum jeito Bicha, né? Então, eu fico muito... Está no post do Arquitetura Bicha, mas quem já foi com certeza vai lembrar desse uso do pátio do Centro Cultural São Paulo como um espaço de dança Bicha, né? Acho que a arquitetura tem esse... Principalmente a arquitetura pública, né? Acho que tem esse papel de ser democrático, né? Eu acho que... É isso, uma... Uma intervenção que pode parecer pequena, né? Como o uso de espelho, transformar o local e abrir espaço para um público que é invisível. É isso, ó. Acho que tem super a ver com isso. Eu só vou pegar um outro gancho do que você falou aqui. A gente respondeu um pouco do preconceito no meio acadêmico e você falou algumas coisas meio que me chamaram a atenção. Que é... Que o profissional... Posso falar Bicha? Sem problema? Posso, né? Estou falando o tempo inteiro. É o lugar que você pode mais que mais. Então, tá bom. É o elogio. Mas é isso. O arquiteto Bicha, ele não tem... Ele não consegue ter esses cargos esses altos cargos, né? Eu queria que você falasse até um pouco de como... Porque, assim, o preconceito no meio acadêmico, pelo que você falou, tá sendo quebrado, né? E ainda... Esse exemplo da sua faculdade, eu achei até um pouco curioso das pessoas mais cabeça fechada para uma mudança de algo que vai afetar várias pessoas. mas eu queria que você falasse um pouco na... Em escritórios mesmo. Como que vem... Como que é hoje, né? Se melhorou muito de uns tempos para cá, mas como que é o preconceito no... Enfim, nos escritórios mesmo de arquitetura. Sim, sim. É, uma coisa que é bem interessante, o Pedro está, inclusive, acompanhando a gente, trabalha numa multinacional norte-americana em Nova York, que, por exemplo, já mostra um outro lado dessa história. Existe um comitê de gênero e sexualidade dentro de um escritório de uma multinacional. Que legal. Que legal. Então, ele, por exemplo, hoje, eu acho que o Pedro é meio que o chefe desse comitê. E aí, na Semana do Orgulho, promovem palestras, fazem discussões como essa sobre o banheiro que a gente faz, né? Então, tem esse outro lado. Dados no Brasil, eu não tenho muito. Eu tenho uns dados de três anos atrás da, digamos, da Ordem dos Arquitetos de Londres, né? E Londres, um país, né? Digamos assim, IDH super alto, tinha uma porcentagem de mais ou menos assim, 67% dos profissionais não revelam sua sexualidade no ambiente de trabalho. Né? Então, é um dado ainda cruel, né? dessa visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem esse outro lado que são algumas empresas maiores conseguindo fazer um debate sobre a sexualidade das pessoas que trabalham, né? Dentro dos escritórios. mas, uma coisa que aí eu acho que pode dar a gancho das duas coisas, tá? Que eu vou falar aqui. Você estava falando, ah, um outro edifício, né? No tema da memória, na coisa do documento, da museificação, para a gente, o hospital Emílio Ribas é um ícone de uma arquitetura bicha. Também, pelo uso que foi dado, né? Um hospital que, na década de 80, durante toda a década de 80, foi responsável pelo tratamento de mais ou menos 83% dos pacientes foram positivos do Brasil na década de 80. Então, aquele espaço tem uma memória trágica, né? Não é uma memória exatamente boa, mas uma memória trágica de, por exemplo, uma pandemia que vitimou de forma muito agressiva os homossexuais, né? Então, para a gente, tem um post super bonito que a gente escreveu sobre Emílio Ribas, né? Que, por exemplo, isso deveria estar para a gente, na nossa defesa, né? É um edifício tombado, deveria estar dentro do texto de tombamento do edifício, sabe? Que ali foi um lugar de luta de uma pandemia em que os homossexuais estavam morrendo sem, né? Não sabia nem o que era, né? Na década de 80, e aquele hospital é um lugar de luta pela vida, por exemplo. Para a gente pensar numa memória, que é outra coisa que tem acontecido, mais ampla, não se coloca só para a arquitetura, mas sobre como pensar um patrimônio, ou como pensar a história das pessoas LGBTs no mundo. Então, para a gente, o hospital Emílio Ribas ali é na Rebouças, né? Rebouças com Avenida Goste. Doutor Arnaldo? É, na Doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo. Então, tem três edifícios tombados, né? Que representam um pouco porque ele era um hospital dos inválidos por volta dos anos, na passagem do século XIX para o XX, sei lá, anos 1910. E é um lugar que tem acolhido, né? Em sequência, problemas como pandemias, né? O hospital agora também é uma referência superimportante em relação a COVID, né? E aí, o que eu queria fazer o cruzamento, para dizer, né? Que, para a gente, o Emílio Ribas é uma cultura bicha. Se a gente pensar numa memória das bichas no Brasil, é que tem um texto incrível do New York Times da década de 90, que a gente leu no grupo, discutiu, até fez uma tradução, está no prelo essa tradução desse texto, a gente não tem autorização do New York Times para publicar ainda, que falava da cena artetônica norte-americana na década de 90, né? Em que não sabia o que se fazer com os profissionais arquitetos que estavam, que tinham sido contaminados pelo vírus, né? Na década de 90. Então, alguns escritórios falando que conseguiam acolher, que conseguiam um plano de saúde que conseguia dar um apoio a essa pessoa, outros escritórios dizendo, não, a gente tirou essas pessoas de cena, né? Então, as pessoas que eram coordenadores de projeto, pessoas que estavam na frente sei lá, tocando obras grandes em Nova York, adoeciam e eram retiradas de cena, né? As pessoas que estavam morrendo. Então, esse texto é um texto muito impressionante para... Tudo bem, não é mais a situação dos nossos dias, né? Mas um texto muito importante para a gente pensar assim, a historicidade, digamos, dessa arquitetura bicha, né? E o quanto, por exemplo, a gente... Quando a gente lê esse texto, acho que ele até meio finaliza assim, o que que seria da arquitetura se os arquitetos bichas não tivessem morrido na década de 80 e 90, né? Será que a gente não... Talvez o arquiteto mais famoso hoje seja o Frank Gehry, né? Será que a gente teria um Frank Gehry bicha, né? Se o HIV não tivesse matado, sei lá, quantos profissionais na década de 80 e 90 nos Estados Unidos? Então, é uma pergunta que a gente se faz. Óbvio, isso tem uma relevância assim, o presente, que é muito mais sobre representatividade, sobre memória, né? Enfim, a gente tem o direito da nossa memória bicha, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, inclusive, olha, Burle Marx era bicha, nós temos esse documento, não temos o aceite do Instituto. A gente faz isso se colocando na situação de nós, bichas, temos direito a uma memória bicha, que o Burle Marx é parte dela para a gente, né? Então, ver um pouco essa situação do que era a profissão, o que era a profissão nos Estados Unidos na década de 80 e 90 sobre os arquitetos e arquitetas em relação ao vírus nos Estados Unidos nesse período é muito impactante, assim, né? Mas dados mais atuais a gente não tem, a gente não tem. eu acho que e o senso, não sei se o senso que o Carlos está fazendo tocou nesse assunto do preconceito, sabe? Mas o que eu falei é assim, gente, quando vocês terminarem esse senso, eu queria esse mailing de vocês, porque é fazer umas perguntas para essas pessoas, né? Super. Eu acho que é um trabalho vivo, né? Acho que é... E cada dia tem um profissional novo entrando no mercado, acho que... É... É um trabalho como... Mesmo no Art Fora do Museu a gente fala isso, né? Acho que com a IT Urbana todos os dias tem um trabalho torcendo bem e modesto, assim. Tem centenas de trabalhos novos sendo criados e é a mesma coisa com profissionais, né? Novos profissionais começam agora. E deixa eu... A gente já bateu uma hora aqui de entrevista, mas o papo tá bom. Eu tô dando uma esticada. Você me... Você me desculpa. Tá bom. Pode fazer um final aí. É... Não, é... Eu tô pra finalizar mesmo, mas eu queria te perguntar porque eu acho demais a iniciativa de vocês, mas eu acharia muito legal se vocês tivessem um trabalho assinado por vocês. E se vocês têm alguma perspectiva de fazer algum trabalho em conjunto com uma assinatura, tipo um edifício arquitetura bicha, sabe? Uma casa. É... Existe essa ideia ou não? Não, é... A gente sempre fica nesse... Nesse... Nessa vontade, né? Então, assim, alguns concursos foram abertos de arquitetura e a gente falou, olha, se cada um não tivesse com um monte de trabalho, né? Se a Fernanda não tivesse terminando o TFG dela, se a gente pudesse jogar tudo pro auge e a gente sentar e montar nosso escritório e a gente fazer coisas juntos, né? Seria, assim, muito maravilhoso. Mesmo no trabalho da Fernanda, que é esse trabalho do TFG, eu participei de uma das bancas dela, eu falei, Fernanda, eu queria muito que você terminasse seu trabalho propondo alguma coisa. Então, a gente, nós, sobre essa perspectiva, não, o Fred Teixeira, que é um dos nossos integrantes, ele está assinando uma cenografia que vai, eu acho que a primeira exibição é hoje e depois amanhã. Ele fez a cenografia, tá? E aí vamos entender, e aí vamos entender cenografia como arquitetura, né? Também, que é uma defesa da gente, né? Porque também teve isso, assim, as bichas estão sempre nessas bordas da arquitetura, sabe? Ou elas estão fazendo imobiliário, ou elas são professoras, ou elas estão fazendo cenografia, elas não estão na construção civil pesada, elas não estão fazendo viaduto, né? E aí a gente, também, no movimento meio de, como você falou, né? Assim, de causar impacto, diz, olha, cenografia é uma arte bicha, assim, né? Porque, inclusive, o Flávio Imperio, que é esse arquiteto maravilhoso, é, talvez, o nosso cenógrafo maior, do mesmo jeito que o Burle Marx era um paisagista incrível, o Flávio Imperio também era um arquiteto de cenário bicha, é, incrível. Então, a gente não tem, assim, ainda, a gente quer ter esse momento, eu tenho a minha atuação, basicamente, como professor, né? Então, eu estou fazendo os meus alunos fazerem, mas eu mesmo, no momento, não tenho esse trabalho, mas, e assim, aí é uma coisa que seria mais difícil ainda explicar, porque nem para a gente, quando a gente conversa, a gente consegue ser claro, assim, que é, assim, a gente vê muitas qualidades bichas em projetos de pessoas héteras, o que dá mais um nó na cabeça, assim. Então, por exemplo, alguns temas, quando a gente pensa, arquiteturas com buracos, arquiteturas que trabalham tecido, né? Que é uma coisa, assim, tem alguns escritórios norte-americanos, e alguns escritórios belgos que trabalham muito com como dividir espaços com tecidos, né? Então, uma arquitura mais leve, mais diáfana. A gente sempre fala, esse projeto aí é bem bicha, né? Mesmo ele sendo um projeto feito por um arquiteto hétero, né? O Pedro está falando do Bernard Tchume, que é um arquiteto, tem um escritório de Nova York, que a gente fala, olha, ele é hétero, mas os projetos dele são muito bichas, né? Então, a gente um dia ainda quer chegar nessa conversa, assim, sabe? De um repertório visual e de um repertório de projeto que inclui... Aí sim, eu acho que... Poxa, eu acho que é um... Eu acho que o que talvez vocês estejam propondo é realmente um estilo, né? Assim como tem, sei lá, mil estilos de arquitetura, um estilo bicha de arquitetura. É, no meio acadêmico, tem uma rejeição muito grande da palavra estilo, né? Tá. Não sei se você sabe, mas no meio acadêmico de arquitetura, hoje ninguém fala, é uma palavra proibida falar de estilo. Não, isso eu não sei, é bom até pra gente saber. E a gente quer falar de estilo. É, porque em arte urbana tem estilo, eu estou só transpondo pra arquitetura, mas... a arquitetura é uma coisa meio proibida falar de estilo hoje. E a gente quer falar de estilo, porque a gente não vê problema em falar de estilo. Então, assim, quando... Ah, me perdi, perdi o raciocínio. Mas, enfim, não é um problema pra gente falar de estilo. A gente lê um texto, é um texto muito legal, muito acessível, qualquer pessoa pode achar. É um texto que chama Notas sobre o Camp, da Susan Sontag, né? Ensaísta, se colocar, Notas sobre o Camp. Susan Sontag, na internet, vai aparecer um dos primeiros textos, o texto que ela ficou famosa. e nesse texto da Susan, ela fala muito sobre a ideia de estilo, né? E de como a ironia, o humor, a acidez das bichas conformam um estilo de vida, sabe? E depois transpõe isso pro espaço, transpõe pras outras artes. É um texto que a gente... Foi um dos primeiros que a gente leu do grupo de estudos. A gente releu, fez até uma aula pública, há mais ou menos um mês, um mês e meio atrás, de novo pra esse texto. Então, é um texto que a gente sempre volta. Então, se alguém quiser um dia, né? Ter uma iluminação bicha, assim, né? Dizem, olha, hoje eu quero fazer uma coisa bem bicha. Então, pode ler esse texto do Notas sobre o Camp, da Susan Sontag, porque ele fala bastante, assim, e colocando, e trazendo esse empoderamento que já tinha nesse texto. é um texto de 1964, trazendo um empoderamento de dizer assim, olha, aceite ou não, as bichas sempre tiveram uma vanguarda estética e cultural dos lugares, assim, né? Ela era uma pessoa que também só se revelou lésbica no fim da vida, mas durante o começo de carreira, muito próxima das bichas, encantada com o mundo das bichas, por exemplo, de São Francisco, né? Ela estava lá na década de 60 e 70, então encantada com aquela movimentação toda, com a liberdade, que depois foi dada na questão dos direitos civis norte-americanos, né? Então, essas coisas estão muito juntas, né? Digamos, essa bichice, essa viadagem com essa vanguarda cultural, pelo menos norte-americana, daquele período, né? E a gente quer se empoderar disso, assim, a gente quer, nosso objetivo, assim, eu, ao fazer isso, teve semanas que eu me peguei, assim, lendo um texto bicha, comprando uma roupa de um estilista que era bicha, e, assim, envolto, completamente envolto nesse universo. E eu disse assim, olha, eu nunca fui tão feliz, assim, sabe? de verdade isso ser um orgulho de querer ler sobre a arquitetura bicha, querer propor uma arquitetura bicha e de fazer essa bichice uma bandeira de orgulho, de fato, assim, sabe? Então, nosso objetivo é isso, assim, um dia a gente pode, talvez, largar essa identidade, as identidades nunca são para sempre, acho que é bem importante falar, né, que as identidades, elas sempre são temporárias, as alianças entre identidades também sempre são temporárias, mas a gente acha que no Brasil, hoje, no Brasil de Bolsonaro, ainda é importante a gente se manifestar como bicha, sabe? Então, e trazer esse debate para a cidade, porque a cidade, hoje, ela não é democrática, então, quem quer falar de democracia na cidade é uma grande mentira, as pessoas são mortas por serem pretas, as pessoas são mortas por serem bichas, são mortas por serem trans, então, não há democracia na cidade, coisa nenhuma, né, e, olha, já me emocionei de ser nem mais o que eu ia falar, mas era um pouco nesse sentido, assim, a gente quer se orgulhar disso, porque isso, se a gente não se orgulhar, a gente morre, né, então, o nosso objetivo é esse, assim, é cada dia juntar mais essas duas palavras, o que não querem que a gente faça, que é juntar arquitetura, com a palavra bicha, é o que nos move todo dia para fazer o grupo, assim, é isso que move a gente. Clévio, só tenho a agradecer, obrigado pelo depoimento lindo nesse final aí, cara, conta com a gente para o que vocês precisarem, assim, de divulgação, tiverem ideias também, a gente pode até ajudar a concretizar algumas coisas que vocês querem fazer, somos parceiros mesmo, cara, a gente, é um canal aberto para arte urbana, a gente entende arquitetura como arte, e arquitetura bicha tem que ter seu espaço, e se depender da gente, a gente abre o espaço que vocês precisarem, e é isso, conte com a gente, se quiser dar uma última palavra, fica à vontade, e aí a gente encerra. Não, assim, você vai vendo, eu vou falando, a gente não fez um roteiro, né, a gente foi falando, assim, mais livre, eu gosto de falar livre, assim, eu acho que, muitas vezes a gente toca, mas as pessoas, quando a gente fala, de forma mais livre, mas o nosso trabalho, está tudo lá, está tudo lá no Instagram, né, se vocês entrarem lá, a gente tem um link tree, que tem várias falas, tem as apresentações, né, tem os powerpoints, tem o trabalho da Fernanda, tudo que a gente fez, está no link tree, então, sempre que você, que alguém quiser entender, o que é a gente, então, mais do que me ouvir falar, também tem o Fred falando, em outras, em outras oportunidades, tem a Fernanda falando, né, para não ser só essa figura, é pública, é minha, né, então, vão lá no link tree, artetura bicha, e aí tem um monte de coisa, tem textos, a gente também tem publicado os textos, os textos do arquidélio, estão todos lá, então, assim, eu acho que para conhecer a gente, é entrar lá no link tree, e dar uma, e dar uma olhada, porque aí é mais organizadinho, é mais, digamos, até mais acadêmico, assim, né, as apresentações, que a gente faz lá, tá, mas agradeço demais, é, acho que fica gravado, depois as pessoas também, fica, 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 ele fica aqui, depois eu te mando o link, tá, mas ele fica aqui, depois a gente joga no Facebook, no YouTube, e vira um podcast também, aí você pode espalhar nas redes aí também, fica à vontade. é, a gente não sabe fazer podcast, até pensou, em fazer, ser um plano, mas, eu, por exemplo, sou tecnologicamente bem atrasado, assim, mas, mas é um, é um, pede, pede ajuda, pede ajuda que a gente te ajuda aqui, não tem problema não. Então tá. Clévio, brigadão mesmo, cara, foi ótima conversa, depois eu chamo você no WhatsApp, trocar umas ideias, para além aqui do, do, do Instagram, mas, é isso, cara, conte com a gente, parabéns pelo trabalho de vocês todos aí, é isso, sucesso sempre. Tá bom. Obrigado, obrigado a quem assistiu, obrigado a audiência. Beijão, tchau, tchau. tchau. tchau.